Boa tarde, Balongo tem vindo a ser conhecido cada vez mais pelas suas rotundas, algumas com os seus jardins, outras com arte algo abstrata e outras que divulgam o seu património, como a rotunda do Trilovite ou a rotunda da planificação. Este ano foi inaugurada uma nova rotunda no prolongamento da Avenida dos Descobrimentos e como tal eu pus-me a pensar como é que podíamos embelezar esta rotunda. E eu como escoteiro lembrei-me de prestar homenagem aos vários agrupamentos do município de Balongo, um em cada uma destas cinco freguesias, que alguns já estão há quase 100 anos a formar jovens e fazem um serviço tão grande pelo município. Então, para isso eu lembrei-me de fazer um monumento em homenagem aos escoteiros. A ideia seria ter uma estrutura com uma tenda, este símbolo tão icónico do escotismo. Isto aqui é de lado, com os vários símbolos relacionados com os escoteiros. E aqui temos a estrutura vista de frente, que não é necessariamente a versão final, mas é uma das minhas sugestões. Um beijo!